Vamos lá que você nem me pegou de susto Bom, gente, é isso Sou a Guilda, militante dos Efeitos e Movimentos Sociais de São Mateus E amiga do canal de, sei lá, uns 30 anos pelo menos Um tempinho Estou no coletivo Sonho, Resistência e Luta Que constrói o mandato da companheira deputada Juliana Cardoso A Ju já tinha uma atividade, um compromisso Quando a Nelice e o Emílio falaram com a gente da construção dessa atividade A Ju já tinha um compromisso assumido Mas a gente está aqui, eu, o Jason Estamos aqui com o nosso coletivo Marilene, que é aqui de Sapopeba, companheira nossa também Encontrei, chegando e ela indo embora Porque está no interior Bom, gente, é sarau, né? Então vamos de poesia Deixa eu achar aqui Eu vou partilhar com vocês Uma poesia Que é de um companheiro Poeta Aqui da Zona Leste Lá da região de Taquera Que é o companheiro Márcio Que constrói comigo esse coletivo Sonho, Resistência e Luta Livre Minha indignação é o que me faz reagir Esse negócio de baixar a cabeça não está com nada O mundo quer mais é que sejamos assim Omissos, serviçais, calados Sem expectativas Sem expectativas e sem coragem de lutar Eu não Eu quero é gritar Falar o que eu penso e acredito Quero seguir os meus princípios e convicção Sem ter medo de me mostrar Sem ter medo de pensar Sobre o que vão pensar de mim Sem ter medo de contestar Temos mesmo a que falar Custe o que custar Vou sempre é correr pelo certo Mesmo que isso cause algum transtorno Pois o transtorno às vezes é necessário Isso move as pessoas Só o incomodado se movimenta Só o incomodado Mas o mundo O mundo não gosta de gente assim É um trecho de uma poesia do Márcio Costa Poeta na Zona Oeste Eu vou tomar a liberdade De só mais uma Que também diz muito sobre Esse dia de hoje Sobre a gente estar aqui Nessa contraposição que a gente está Nessa resistência que a gente está Também é uma poesia De um companheiro poeta Da Zona Oeste Por um novo amanhã Poetas adoeceram Mesmo sem ter o vírus Poetas sentem o mundo E o mundo estava doente É triste contar os mortos Contar os corpos E saber que os números da semana Estava mais um dos nossos Todas as noites Peço proteção Para os meus irmãos Peço também o conforto Aos que estão no luto Ainda aos prantos Pela perda É tão difícil Ver a realidade De uma sociedade Que largou seus filhos A sua própria sorte De novo Fascismo E suas filhas de corpos Mais uma vez Para todos verem Os risos sádicos A morbidez das danças Do caixão Ode à tortura Idolatria A mitos As carriatas da morte Espalhando ódio Implantando a distopia Às vezes Quando fecho os olhos Busco sonhar E achar as utopias Mas o pesadelo O pesadelo nos massacra Dia após dia O grito enfurecido Dos que babam ódio Dos malafaias Dos bilionários Dos generais Ecoa no silêncio Das lágrimas Dos que clamam amor A Bíblia E os livros sagrados Mergulhadas Em poças de sangue Dos próprios fientes Comércios Forçando o trabalhador A se ajoelhar Orar pelos negócios Orar pelo dinheiro E esquecer das vidas No gabinete do ódio Eles decidiram O novo holocausto Só não viu Quem não quis Setecentos mil Dos nossos Tombaram O vírus Fez o trabalho Das câmaras de gás Mas há de surgir Um novo amanhã As águas de um rio Sempre desembocam no mar Não existe ferida Ou golpe Que não possa cicatrizar Não existe inverno infinito Mesmo que a primavera demore Ela vai chegar A solidariedade mata a fome A união sacia a sede E a esperança traz a cura O menino com frio Jogado na calçada Será aquecido A filha aos prantos Pela perda da mãe Será abraçada A dor da perda do avô Desabrocha em saudade A mídia esqueceu Os jornais apagaram Mas quem viveu o luto Não Os doentes serão curados Os assassinos Os assassinos serão derrotados Os Fechem os olhos A escuridão Sempre será derrotada Pelo raiar do dia Podem abrir É chegada a hora da primavera Erga a cabeça Você está vivo Floresça, camarada Nós venceremos Matheus Buradá Matheus Buradá Também companheiro E muita poeta Desenvolvente Obrigada